E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o assunto aqui vai ser um dos carros que eu menos falo na garagem. Um dos carros que se bobear muita gente nem sabe que eu tenho. Que é esse carro aqui, que é o Uno. O quê? E esse aqui é o meu Onix, né? Eu fico falando Uno sem querer, acredita que eu confundo com Uno? Você parece burro! Mas enfim, esse Onix meu aqui, eu comprei ele. E mano, ele é um carro muito novo, sabe? Ele é ano 2019 e ele tá com a quilometragem assim, digamos que baixa. Ele tá com 46 mil quilômetros rodados. Eu peguei ele mais ou menos aí com 27 mil. Você acha que nós andou, fi? Andamos, foi muito já com esse carro aqui. Andamos bastante com ele. E eu tô pensando aqui em trocar ele por outro carro, porque ele é um Onix 2019. Ele é o modelo mais simples, porém, ele vale 36 mil reais. 36 mil reais. E aí eu pensei em pegar um carro um pouco mais forte, um carro um pouco mais confortável, um carro diferente, em que eu possa usar no dia a dia, fazer minhas coisas, sair. Ou seja, fazer de tudo com o carro. Eu tô pensando nisso, já tô pensando tem um tempo, sabe? Eu ia fazer essa troca sem nem fazer vídeo direito. Só que eu resolvi contar pra vocês esse projetinho que eu tô, né? De trocar esse carro aqui. Porque é muito bom ter um carro básico. Eu não posso fazer minhas coisas com o Corvetão. Já pensou? Se eu, tipo assim, ando pra cima e pra baixo com o Corvetão, o que que vira o Corvetão? Vai acabar zoando o Corvetão. Então, por isso, um plano aí, ó. Pra pegar e trocar o Onix. Qual carro que você acha que deveria ser meu carro novo no lugar do Onix? Qual carro que você acha que a gente deveria trocar pelo Onix, né? Lembrando aí, né, gente, que o Onix vale 36 mil reais. Então, não dá pra trocar ele no Mustang, no Avelar. Não dá pra fazer essas trocas. Tem que ser um negócio, assim, mais light, né? Um negócio que o bolso do financiamento aguenta pagar. Porque o Onix, mano, é guerreiro. E com certeza, se der certo, a gente vai conseguir um novo carro. Muito guerreiro também, que vai aguentar muita coisa. Vamos de CB1000 dar uma volta? Eu quero falar com vocês. E o dia tá começando a escurecer. Então, vai dar um efeito legal aí no painel dela. Isso que eu queria muito mostrar aqui, sabe? Eu queria muito mostrar o painel dela à noite. Olha lá, vamos dar uma ligadinha. Olha aí, que loucura, velho. Mano, muito bonito. Aquela luzinha azul ali, ó. Vai mudando a cor, sabe? Conforme o modo. Tem os modos ali, ó. Você muda o modo, ó. Vai mudar a corzinha também, tá ligado? Vai mudando a corzinha conforme o modo. Aquilo, que boiolagem. Deixa eu mandar uma escutadinha. Você é brabo, hein, mano? Essa aí, ó. Minha nova moto aí, ó. De 12 milhões de inscritos, hein? Você é louco, cachoeira. Nossa senhora. Você é louco, ó. Choque, mano. Mas meta é meta, né? Vocês vão até falar, ah, o Mike acabou de comprar a CB1000 e já tá falando de trocar o ônix. Mas, mano, a moto, eu tipo assim, eu tirei das minhas poupanças e tudo mais. Porque promessa com vocês é promessa. Tem que ser cumprida. E eu prometi que quando o canal batesse 12 milhões de inscritos, ia ter uma moto nova. Então, meus amigos, tá aí a moto nova, filho. Você acha que tá? Ô, louco, ó. Como que eu não vou fazer uma dessa, hein? Você é louco, ó. Boa, bagulho. Pesado, né, velho? Ela ainda tá amaciando, então temos que ir andando com calma. Vamos dar uma volta aí que eu vou explicar pra vocês quais carros estão na lista aqui, ó. Pra gente trocar no meu ônixera. Quais carros pode ser aqui o novo carro do canal, né? Tá cheio de coisa nova, gente. Muito obrigado, Deus. Sério, muito obrigado, Deus. E a todos vocês que acompanham e gostam de tudo isso, né? Porque senão, mano, eu não faria tudo isso aqui sem vocês, não. Vocês são cúmplis, tá ligado? Vocês são cúmplis. Vamos comigo, bebê! Bora! Qual será que pode ser? HB20? Jeep Renegade? Galera, carro novo pro canal. Que carro que eu escolheria pra poder me ajudar nas coisas do dia a dia, né? Pros meus trampos aí, pras minhas correrias. E pra mim sair também, né? Apesar que eu gosto muito, né, de sair de Corvette. Só que o Corvette é um carro que tem que se tomar muito cuidado e tal. E não é em toda situação que dá pra estar usando ele. Não é questão de não querer andar com dó do carro. E sim com dó do carro, tipo assim, pra ele não estragar, né? Nos lugares que tem aí no Londrina, sabe? No asfalto tão ruim e tal. E é complicado. Agora, vamos lá. O primeiro carro, assim, que já vem na mente, quando eu pensei em trocar o Onix, foi por um carro do nível dele, só que sem ser um carro forte. Um carro do nível dele. Aí eu pensei no Argo, mano. Esse Fiat, é Fiat, né? Fiat Argo, tá ligado? Pensei nele. Porque um dia eu peguei o Uber e o cara tava de Argo, sabe? E eu achei a interna do Argo muito louca, mano. Ele tem, tipo, um painel que lembra até a Mercedes-Benz, sabe? É Mercedes-Benz. É um painel que lembra até a Mercedes-Benz. Aí, curti pra caramba o Argo. Outra possibilidade que veio na minha cabeça, só que daí eu pensei, raciocinei um pouco e falei, vai dar, não vai dar certo, né? Pensei comigo, falei assim, uma caminhoneta, mano. Uma caminhoneta, isso mesmo, ó. Uma caminhoneta, eu pensei. Só que comigo, a casa que eu tô agora, a garagem dela é meio pequena, sabe? Pensa na garajinha pequena. Malemar, cabe esse tipo assim, o carro, a moto, as coisas. E a caminhonete, ela é grande. Porém, uma caminhonete dava pra carregar as motos, a caminhonete aguentava puxar a carretinha com força, porque o ônibus não aguenta puxar a minha carretinha direita, mano. Então, se um dia eu viajar, e eu, por exemplo, assim, levar essa CB1 aqui, e a XJ pra praia, por exemplo, é perigoso, mano, no ônibus, sabe? Por isso eu pensei, numa caminhonete. Aqui na minha frente está uma opção que muita gente gosta, e eu também pensei, só que eu acho que não bateria comigo, que é a Saveiro, galera. Pensei numa Saveiro, porém, mano, eu acho a Saveiro um carro muito pequeno, né? Ela é um carro dois lugar, diz que ali atrás, igual desse modelo aqui, que tá aqui na rotatória mesmo, diz que ali atrás do banco do motorista, tem espaço pra mais gente. Mas só diz também, né, mano? Não dá pra carregar gente ali, tipo assim, que vai ficar apertado. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu sei que deve caber. Caber, cabe. Eu já fui num porta-mala do carro, porque não cabia mais gente dentro, lógico que cabe. Agora, outro carro que eu pensei, o Gol, né? Tá vendo aqui o Gol? O Gol, eu já até pensei, porém, o Gol, ele foi eliminado logo quando eu escolhi o Onix, né? Porque eu acho o custo-benefício do Gol muito caro. Muito caro um Gol, pra comprar um Gol do ano do meu Onix ali, dá pra gente pegar e montar num Golf, tá ligado? Num Golfão, num bagulho louco. E outra coisa que eu pensei foi num carro, assim, Zica também. Por exemplo, assim, tipo o Golfão mesmo, sabe? Golfão ou então o Jetta. Pensei nesses dois, ó. Olha o Jetta aí, ó. Só que eu não sei se já, tipo assim, na parte daí já é de economia, né? Aqui no canal deve ter uma galera aí que tem o Jetta e o Golf. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que ele bebe? Vocês acham que é econômico? Alcoólatros anônimos? Ou é tipo o Corvette, dois por litro? É, vai depender, né? Mas eu tô na dúvida desses carros aí. Então, deixa aí nos comentários. Qual desses carros vocês acham que faz melhor nosso estilo, que se encaixa melhor aí na troca do Onix, né? Eu pensei na camanete, igual falei, porém, camanete bem caro. Então, mano, também já dá uma complicada. Quem sabe mais pra frente. Agora um carro menorzinho, Golf, às vezes um Jetta. Precisa ser um carro mais barato, tá, galera? Um carro mais barato. Porque é um carro que outras pessoas também dirigem. E, nossa, eu sou muito cuidadoso, sabe? Sou muito cuidadoso, só que eu sou um pouco desastrado, né? Isso aí todo mundo sabe também, né? Que eu sou desastrado. Mas eu fico meio assim, sabe? De pegar um carro muito bom e, às vezes, dá ruim e não tá na minha mão, aí, vixe, problema, né, mano? Então, por isso, eu quero que vocês deixem nos comentários aí a ajuda de vocês, a opinião de vocês. Vou estar lendo os comentários aí, vou estar dando maior atenção. Então, bom, comenta aí. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui! Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.